Ainda em Washington, a presidenta Dilma Rousseff também se encontrou com a ex-secretária de Estado, Madeleine Albright, e participou do encerramento da cúpula empresarial Brasil-Estados Unidos. No encontro, Dilma Rousseff disse que o Brasil oferece grandes oportunidades de negócios. O Brasil é uma opção segura, é uma opção atraente, oferecendo grandes oportunidades empresariais. Abertura aos investimentos, ambiente de negócios sofisticado e respeito às leis e contratos. Para preservar as históricas conquistas sociais dos últimos 12 anos, estamos adotando uma série de medidas para fortalecer a nossa economia. A começar pelo ajuste fiscal, o realinhamento de preços que fizemos e as diversas medidas que tomamos pelo lado da oferta. Por sua vez, o Plano Nacional de Exportação, que lançamos nas últimas semanas, na última semana, na verdade, busca estimular o comércio exterior, transformando o comércio exterior em um vetor ainda mais importante de crescimento da nossa economia. Queremos abrir mais a nossa economia para podermos ter o que é o nosso símbolo deste Plano Nacional de Exportação. Podemos ter mais Brasil no mundo e mais também, obviamente, o mundo no Brasil.